O Paulo Miller está ao vivo e tem informações sobre duas operações que acontecem nesse momento da Polícia Federal. Operações de combate ao tráfico de drogas. Traga as informações pra gente, Paulo Miller. Márcia, 200 policiais federais, viu, estão nas ruas neste momento, junto com representantes do Ministério Público Federal e também auditores da Receita Federal, cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão. São 86 no total em cinco estados, incluindo Santa Catarina e também em três países. São duas operações simultâneas que foram desencadeadas justamente pra combater o tráfico internacional de drogas e também lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Em uma dessas cidades que a gente já conseguiu apurar aqui em Santa Catarina, onde a Polícia Federal está nesse momento, é em Balneário Camboriú. Então, são duas operações. A primeira operação é a Operação Turf. Nessa operação, estão sendo cumpridos exatamente 20 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além de medidas de cooperação policial internacional no Paraguai, na Espanha e também em Dubai. Nessa investigação da Operação Turf, a Polícia Federal conseguiu identificar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas que encaminhava drogas da Bolívia e da Colômbia para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Esses entorpecentes eram despachados para a Europa. A outra operação é a Operação Brutium. Nessa operação, são 19 mandados de prisão e 17 de busca no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e também em São Paulo. Nessa operação específica, a Polícia Federal conseguiu descobrir que uma organização criminosa internacional que surgiu lá em Curaçal, no Caribe, se espalhou para a América Central e também para a Holanda e fez parceria com facções brasileiras, justamente para movimentar cocaína, principalmente. Cocaína da Bolívia e do Peru, que vinham também para o Brasil e eram despachadas para a Europa. As investigações já duram há pelo menos dois anos. Nesses dois anos, já foram apreendidas, durante as investigações, 10 toneladas de cocaína e quase 15 milhões de reais. Essas são as informações que a gente tem nesse momento, viu, Márcia? A Polícia Federal, como eu falei, ainda está na rua, cumprindo esses mandados de busca e apreensão e também de prisão dessas duas operações simultâneas em cinco estados, incluindo Santa Catarina e também três países.